Mecanimais, hora da missão! Máquinas e animais, divirtam-se com os mecanimais! Rex, megana força! Unicórnio, megana voa! Comando, megana engenhoca! Mouse, megana rápida! Sasquatch, megana estica! Afinal, mecanimais, nós vamos conseguir! Divirtam-se com os mecanimais! Nós somos os mecanimais! Ilha do Esmagador de Lixo Mecanimais, hora da missão! Bom dia, mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma missão importante hoje! Legalíssimo! Seu destino é a Ilha do Esmagador de Lixo A Ilha do Esmagador de Lixo é onde todas as engrenagens e peças quebradas vão para ser recicladas! Reciclada? O que é isso? Significa transformar lixo velho em coisas novas! O mecanacastor usa sua cauda gigante para esmagar e reciclar todo tipo de peças antigas em peças novas! Um mecanacastor que recicla! Demais! O que é tão legal sobre reciclagem? Ah, a reciclagem é mesmo ótima, Sasquatch! Mas há um problema! O lixo não está sendo reciclado! Sua missão é descobrir qual é o problema e consertá-lo antes que a ilha fique cheia de lixo! Mecana, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos! Tá na hora! É! Valeu! Chegamos! Ilha do Esmagador de Lixo! Nossa! Olha o trem de latões de lixo! Ah, o que tem mesmo nessas coisas? Sasquatch, tenha cuidado! Esses latões de lixo estão cheios de sucata! Cuidado, Komodo! Esses latões de lixo estão cheios de sucata! É, eu sei! Sucata que vai ser reciclada! É verdadeira mágica! Começa como sucata inútil e aí é transformado em algo novo e brilhante! E o útil! Pra mim parece que dá muito trabalho! Por que não jogar tudo fora e comprar coisas novas? Jogar onde? Esses latões já estão tão cheios que estão transportando! E se não descobrirmos por que a reciclagem parou, toda a ilha vai ficar cheia de sucata! Temos que achar o Mecana Castor! Não tô vendo o Mecana Castor em lugar algum! Eu sou baixinha! Eu sou mais alto e também não estou vendo! Se eu pudesse pular... Ou voar! Exatamente o que eu estava pensando, Komodo! Eu vou assumir esse serviço! Unicórnio! Mecana! Voa! A unicórnio é o máximo! Uhul! Vai, unicórnio! Ali está ele! Estou vendo o Castor Gigante! Sigam os trilhos para lá! Vamos, pessoal! Por que será que os latões de lixo não estão se movendo nos trilhos? Olha! Os trilhos estão quebrados! Não é à toa que o Castor não está reciclando! O trem de sucata não pode levar as peças quebradas! Vamos precisar de alguém super forte pra deixar os trilhos do jeito que eram! Forte? Isso parece com o meu desafio! Hex! Mecana, força! Forte como o tiranossauro de titânio! Desculpa, pessoal. Acho que usei força demais. E agora o que vamos fazer? Nós não vamos poder entregar todo esse lixo para o castor se os trilhos estão quebrados. Ei! Eu bolei uma coisa. Sasquatch, dá pra pegar aquela escada quebrada do lixo? Mas é lixo. Eu sei, mas o que parece ser lixo pra uma pessoa... É um pedaço de trilho pra outra pessoa. Bem pensado, Maus. Vamos usar a escada pra consertar os trilhos. Isso é o que eu chamo de reciclagem. Reciclagem é demais! Eu entendo. É pegar alguma coisa velha e usar isso de um jeito novo. Isso é legal. Muito bem, pessoal. Vamos botar esse trem de lixo pra rolar. Por que andar quando podemos pegar carona? Cuidado, Sasquatch! Segure! Firme. Acho que da próxima vez vão seguir a sugestão e segurar firme. Este é o fim da linha, o que significa que este é o Mecana Castor. Parece que os latões de lixo jogam a sucata dentro daquele funil. Que jogam os pedaços bem naquele molde. O Corujão disse que o Castor bate as novas peças com a sua cauda gigante. Eu gosto da parte de bater. Mas a cauda dele está faltando. Talvez por isso ele não esteja reciclando. Acho que eu encontrei o problema. Olha só como está a cauda dele. Está quebrada. Acho que de tanto esmigalhar o lixo, ela acabou se desgastando. Queria que pudéssemos fazer algo pra ajudar. Espere um pouco. Não somos os Mecanimais? Os Mecanimais podem fazer tudo! Chega! Já sei! Vamos usar pedaços de latões de lixo para construir uma nova cauda para o Castor. Quer dizer, reciclar lixo velho em algo novo? É isso mesmo que eu quero dizer. Vamos, pessoal! Vamos procurar peças para construir uma nova cauda para o Castor. Acho que já chega. Vamos ver o que temos. Vai dar uma cauda perfeita! Agora só precisamos fixar todas as peças juntas. Mas como? Precisamos de uma ferramenta. Se não se incomodam, acho que eu sou o Mecanimal para esse trabalho. Comodo! Mecana engenhoca! Não, não. Olha, eu queria saber onde é que isso estava. Ahá! Um reibitador bem forte para o resgate! É hora da ferramenta! Vai, Comodo! Você conseguiu, Comodo! O Mecana Castor tem uma nova cauda reciclada! Muito bem, pessoal! Se trabalharmos juntos, podemos dar uma nova cauda ao Castor. Um, dois, três, levanta! Trabalho perfeito! Agora precisamos ver se ela funciona. Boa notícia! Ela funciona! É, eu reparei. Epa! Liga! O Mecana Castor está reciclando de novo. É isso aí, Mecanimais! Missão cumprida! O que é isso? Essas são Mecana medalhas novinhas em folha! Olha que bacana! O Castor fez uma medalha reciclada para cada um de nós. Obrigada! Nossa! Isso parece ser muito divertido! Mecana, podemos ficar e ajudar o Castor a bater e amassar e reciclar todo esse lixo? Nós, Mecanimais, podemos! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto